Olá, estamos de volta na cobertura da reunião ordinária do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas que aconteceu agora há pouco no Palácio do Planalto com a presença da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Daniela. Olá, Renata. Terminou há poucos minutos aqui no Palácio do Planalto a reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Nesta reunião participou a presidenta Dilma Rousseff, ministro de Estado, representantes de instituições federais e da sociedade civil e foi destacado o papel do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Para fazer um balanço sobre essa reunião eu converso agora com Neilton Fidelis, que é assessor da Secretaria Executiva do Fórum. Secretário, como o senhor vê essa reunião que acabou há poucos instantes? Essa reunião para a gente do Fórum, ela marca uma importância grande porque, como a presidenta Dilma, que é presidente do Fórum, reforçou, temos que concluir os planos setoriais. E a presidente fez esse novo desafio para o Fórum, para que a gente faça discussão com a sociedade, faça as consultas com a sociedade, de forma que os planos setoriais de mudança climática, que são indústria, pesca, saúde, transporte, mineração, energia e outros planos, eles reflitam, na verdade, um caminho de convergência do pensamento da sociedade brasileira. É um destaque para o papel plural do Fórum, que ele faça essa consulta pública após a entrega dos planos setoriais, prevista agora para os próximos dias? O Fórum foi criado por decreto presidencial, onde a função dele é publicizar a discussão e o debate nacional e internacional sobre a mudança do clima, ou seja, levar à sociedade o conhecimento desse tema. E a proposição, destacada em lei também, em decreto, de que o Fórum promova essa discussão dos planos, só reforça a importância que esse Fórum tem. Como o senhor vê a declaração da presidenta Dilma Rousseff em relação à questão da sustentabilidade, que não existe se não houver uma discussão sobre os problemas e adaptação às mudanças climáticas? Isso foi bem precisado pela presidente, ou seja, a sustentabilidade tem vários pilares, social, ambiental, econômico. E quando ela fala dessa questão de envolver toda a sociedade, de forma a buscar esse caminho de consenso, e ela cita alguns exemplos da questão da energia renovável, das possibilidades, das dificuldades que podem vir, eu acho que isso só reforça essa importância que teve essa atividade de hoje. Qual a importância que o senhor vê da realização de uma reunião prévia com participação do Fórum antes da Rio Mais 20, justamente na Semana do Meio Ambiente? Isso é um outro desafio colocado para o Fórum, que o Fórum aceita com a maior alegria, é assim, nós na Rio Mais 20 fazer essas conexões que são necessárias e que existem entre os temas da Rio Mais 20, que é a economia verde e governança, com mudança climática. E aí associando os outros temas que foram discutidos hoje, como o combate à pobreza e à desigualdade, como frisou os vários setores aqui, ou seja, a importância do setor da indústria na discussão da mudança climática, a questão de geração de emprego e mudança climática, ou seja, é um tema que é transversal em diversos outros temas da sociedade. Agora, Neilton, a questão do Brasil sediar a Rio Mais 20, ele também exerce um papel de liderança por suas matrizes energéticas? O Brasil, ele tem uma diferença do mundo, porque nós produzimos, geramos energia com 45% da nossa matriz energética renovável. E a matriz elétrica, nós somos renováveis em quase 80% de potência instalada. Então, isso difere do mundo inteiro, ou seja, a nossa intensidade de carbono por riqueza é uma das mais baixas do mundo, ou seja, emitimos menos carbono por produção de riqueza. E isso diferencia o mundo, ao mesmo tempo que nos diferencia do mundo, coloca todo mundo sobre os olhos na gente. Muito obrigada por sua entrevista, Neilton. Mais informações sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas estão disponíveis no site www.forumclima.org.br. Renata. Obrigada, Daniela. Bom, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas tem entre suas principais finalidades conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão sobre a mudança do clima por gases de efeito estufa. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas Gente, overcass Arena Tchau.